Olá, amigos! Shalom! Tudo bem? Tudo bem mesmo? Sabe que nesses últimos 20 anos eu tenho trabalhado com congregações, com comunidades, tentando aproximar as pessoas da presença de Deus. E a minha experiência ao longo desse período me permitiu ver que cada pessoa tem as suas particularidades. Cada uma delas tem um histórico familiar, cada uma carrega os seus próprios traumas, as suas alegrias, e é preciso saber lidar com cada pessoa individualmente. Cada pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus e deve ser tratada com respeito. E nessa sequência de vídeos, ontem eu gravei o primeiro vídeo, depois no final, se você não assistiu, você pode assisti-lo, ontem eu gravei o primeiro vídeo falando das nossas dores espirituais. E me surpreendeu, quero agradecer, me surpreendeu a resposta das pessoas, algumas delas entrando em contato, falando das suas dores. E isso me fez ver que sim, essa é uma necessidade muito grande para os dias atuais, curar as feridas da alma, curar as feridas das pessoas. Falar de Deus é uma coisa. Vivenciar Deus através do trabalho, pelo bem das pessoas, é outra, totalmente diferente. No vídeo anterior, eu falei sobre a necessidade de nós aprendermos a identificar as nossas dores. Cada um tem as suas dores. Alguns carregam traumas da infância, outros a perda de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um filho, de um irmão, de um amigo. E essas perdas vão se acumulando ao longo da nossa vida. A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma vez. Então, é necessário que a gente se prepare para a morte. Mas como cada um de nós reage diante da morte? Você precisa identificar a sua dor, mas também você precisa aprender a respeitar a sua dor e respeitar a dor alheia. Então, esses são os dois pontos que eu abordei no vídeo anterior. E hoje eu quero mostrar um exemplo de como uma morte pode afetar de duas formas diferentes ou de diferentes formas pessoas diferentes. A Bíblia traz para nós o relato da morte de várias pessoas. E como foi a reação dos demais àquela morte. Gênesis, capítulo 23, traz o relato da morte de Sara, a matriarca de Israel. E a gente vai ver a reação de Abraão e a reação de Isaac. A diferença entre ambos. Embora a morte fosse da mesma pessoa. Então, a primeira lição é não julgue aos outros por causa das suas dores e não julgue a si mesmo. Muitas vezes as pessoas julgam a si mesmas de forma cruel. Ah, eu não posso sentir tal coisa. Sim, nós podemos. Nós podemos. E a gente precisa, nas nossas dores, aprender a curar as nossas enfermidades. Abra comigo a sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 23. E a gente vai ver o relato da morte de Sara. A partir do primeiro versículo, Sara já tinha 127 anos. Isaac nasceu quando ela tinha 90 anos. Então, Isaac, seu filho, tinha 37 anos. Vamos ler o que diz Gênesis, capítulo 23. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriater-Bah, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão a lamentar Sara e chorar por ela. E levantou-se depois Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Hete. Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse da sepultura convosco para que eu sepulte a minha morte. Primeiro, você precisa entender alguns conceitos judaicos. Quando o versículo terceiro fala e levantou-se Abraão, porque existe o conceito de shivá quando os judeus se assentam para prantear o seu morto. E as pessoas vêm até ele para tentar consolá-lo de alguma forma. E fica um período a pessoa ali pranteando, lamentando a perda de seu ente querido. Isso é chamado em hebraico de shivá. Você pode buscar um pouco mais disso na internet se você quiser. Ou pode falar comigo e a gente vai te esclarecer um pouco mais a respeito. Dito isso, veja, Abraão se casou com Sara na sua juventude durante toda a jornada de peregrinação. Quando ele foi chamado por Deus aos 75 anos, Sara com 65, eles caminharam juntos e viveram juntos. Sara esteve ao lado de Abraão nos momentos mais difíceis. E quando ela morre, qual foi a atitude de Abraão? Primeiro, ele pranteou a morte da sua esposa amada e depois de prantear a morte, ele levanta-se e vai sepultá-la. Abraão, posteriormente, casou-se. Abraão já era velho, né? Se você ler os versículos seguintes, vamos ler um outro versículo aqui nesse texto. Gênesis capítulo 24, versículo 1, nos diz, E era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então, se Sara tinha 127 anos quando ela morreu, Abraão tinha 137 anos. Já era bem idoso quando da morte da sua esposa. Mas, depois dele chorar e depois dele sepultar Sara, qual foi a atitude de Abraão? Primeiro, ele correu atrás de arranjar uma esposa para seu filho, então, já com 37 anos. Depois que Isaac se casa, Abraão se casou novamente. Ora, Abraão era velho, 137 anos. Sim, mas e daí? Ele nos passa a lição de que é preciso continuar a vida. Abraão nos ensina que é preciso seguir a vida. Não importa as nossas perdas, é preciso a gente levantar a cabeça e seguir. Veja, amigo, eu não estou te julgando. Eu respeito a sua dor. Mas, em algum momento, é preciso se levantar do luto e seguir adiante. sepultar o morto e seguir adiante. Abraão casou-se novamente com uma mulher chamada Ketura e ele teve outros seis filhos. Isso está na sequência do texto de Gênesis. Veja, é uma lição poderosa. Ah, todo mundo devia viver assim. Quando morreu o cônjuge, a gente levantar a cabeça, tocar a vida para frente, casar-se novamente. Abraão casou-se novamente. Ele já, de novo, já era um idoso com mais de 140 anos e ele teve seis filhos depois disso. E morreu com mais de 170 anos. Feliz da vida. Agora, vamos ver a reação de Isaac diante da morte de Sara, a mesma mulher. Isaac, seu filho. Como eu já disse, tinha 37 anos quando a mãe morreu. Mas no capítulo 24 tem uma coisa interessante. No último versículo de Gênesis 24 nos diz assim. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca e esta lhe foi por mulher e ele a amou. Assim, foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Quando Isaac se casou com Rebeca, ele já tinha 40 anos. Por três anos, ele planteou a morte da sua mãe. E só quando ele se casou e trouxe Rebeca para ocupar o lugar da sua mãe em seu coração é que Isaac foi consolado. Não por acaso, Isaac trouxe Rebeca para a tenda de sua mãe Sara. Ele trouxe Rebeca para dentro, para ocupar o lugar dentro dele que Sara ocupava. mas isso demorou três anos. Qual a lição disso tudo? Que sim, Abraão nos dá um grande exemplo de que é possível seguir adiante. É possível vencer a dor da morte da pessoa que nós amamos. Seja ela o seu cônjuge, seja seu filho, seja seu tio, seja seu amigo. É possível vencer a dor. Mas Isaac nos ensina que cada um tem o seu tempo. O livro de Eclesiastes no capítulo terceiro do versículo primeiro até o versículo oitavo diz assim Há tempo para todas as coisas e todo o propósito debaixo dos céus. No versículo quarto fala que há tempo de chorar e há tempo de rir há tempo de prantear e há tempo de dançar. isso nos ensina que sim há o tempo de nós prantearmos e se você hoje está pranteando chorando saiba que esse é um direito seu e ninguém deve te julgar. E eu quero compartilhar com vocês uma pequena história da minha vida. No dia oito de maio de dois mil e dezoito era meu aniversário e eu saí para trabalhar como todos os dias e ao chegar no trabalho meu telefone tocou e a minha esposa me ligando dizendo que o meu sogro que morava com a gente que era bem querido por nós morreu na rua caminhando ele sentou na calçada e morreu como alguém que acabou a pilha. aquilo foi um choque para mim claro sentimos até hoje a sua perda a dor sentimos até hoje mas hoje nós sentamos e damos risada lembrando dos bons momentos que vivemos ao lado dele aquilo foi muito significativo porque era o meu aniversário oito de maio de dois mil e dezoito e eu agradeci a Deus porque o meu sogro que eu tanto amava morreu sem sentir dor morreu feliz então eu o meu lamento a minha dor a dor da minha família foi amenizada porque sim nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance pela alegria dele hoje hoje nós nos alegramos relembrando as boas histórias mas com o coração limpo sabendo que fizemos o nosso melhor sabe gente todos nós devemos refletir enquanto nós estamos vivos sobre aquilo que podemos e devemos fazer sobre aquilo que ficou para trás mas sobre aquilo que virá o que a gente não pode é ignorar a dor nossa e do próximo respeite a sua dor sinta a sua dor chore se sentir necessidade mas aprenda a lição de Abraão também que há tempo para todas as coisas e que se você quiser e se esforçar você vai conseguir tocar a sua vida adiante porque esse é um propósito de Deus para mim e para você que Deus te abençoe uma próxima oportunidade eu volto para falar um pouco mais sobre outras perdas e sobre a vontade de Deus para as nossas vidas um grande abraço que Deus te abençoe que Deus dê serenidade ao seu coração e paz shalom tchau 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 Amém. Amém.